Os números de Cachumba, no Rio Grande do Norte, triplicaram. O estado, que havia notificado e confirmado nove casos no ano passado inteiro, já registrou até a primeira semana de setembro deste ano, 28 casos da infecção viral conhecida popularmente como papeira. Os casos poderiam ter sido evitados com vacina, a mesma que protege contra o sarampo e a rubeula. No ano passado, por exemplo, apenas 88% do público-alvo da campanha foi imunizado com a triplice viral. Até a primeira semana de setembro deste ano, a cobertura está em 67%. Está indicada para crianças menores de 5 anos tomar uma dose com um ano, 12 meses, tomar uma dose da triplice viral e tomar um reforço aos 15 meses. E a criança, adolescente e adulto jovem, que pega de 5 anos até 29 anos, também está no calendário básico e deve ter comprovado duas doses com o componente do sarampo, que aí vem junto a cachumba e a rubeula. No ano passado, não houve registro da doença em Natal. Já este ano, dos 28 casos notificados e confirmados em todo o estado, 14 foram na capital Potiguar.